Eu vou começar por dizer um poema de Rogério Simões com o título Foi numa madrugada de julho Foi numa madrugada de julho Quando as estrelas se juntaram nos céus Quando o sol teimava em não arrefecer a noite E a lua irradiava, confundindo as mãos dos namorados Andava embalado no colo de minha mãe E serenamente escutava, na fusão das águas O canto ameno que me embalava Lembra-se, minha mãe Que desponta peste que eu lhe dava Recorda-se, minha mãe De me ouvir chorar Quando, sem ver, me reconfortava Passando docemente a sua mão na barriga Ai, como eu me sentia feliz com as suas carícias Ai, como era feliz escutando o seu cantar Foi numa madrugada de junho Quando a lua espreitava Quando a mãe terra me chamava Rompi as águas E tinha as perens estrelícias Majestosamente espalhadas pelo seu corpo Foram tempos luminosos Quando a natureza me pariu E me trouxe de volta os olhos com que abracei De novo o sol E me trouxe de volta os olhos com as suas carícias